E que não reparem no meu... Cala a boca! Não reparem no meu personagem, tá? Mas... Eu não vou fechar essa porta! Com licença, tá? Com licença! Ó! Eu estou aqui no Roblox! Na verdade, essa é a minha primeira vez jogando Roblox! Na verdade, essa é a minha terceira! E... Eu entrei aqui nesse mapa, que é o barco! E também... Não reparem no meu personagem! Eu sei o que eu ia falar isso, mas... Eu sei o que eu tinha tido! Eu dei uma mudadinha aqui no Tênis também, ó! E também não... Eu não sei tirar esse agasalho! Eu não sei nem se tem como eu tirar esse agasalho! Eu não vou comprar Roblox! Bora! Aí foi fácil! Isso daqui é um pouquinho difícil! Mas não tem nada! E... Uhul! Uhul! Essa escada aqui, eu acho que se eu parar... Você cai! É isso mesmo! Ela vai... Ah, não! Não! Vou ter que ir assim! Vou ter que ir assim! Meu ouvido está cansado! 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 Meu ouvido é... Bem difícil! É... Bora! Ui! Morri! Esse daqui eu preciso da primeira pessoa! Eu vou tirar o zóio! Hum... Hum... Tá! Ali... E pronto! Tá bom! Hum... É que é fácil! Tá bem? Tá bem? Tá bem? Meu ouvido! Calma Até que é fácil Se eu tirar o zói Já foi Ih, você tá vendo aquele negócio ali? É isso aqui Deve ser escorregador Caraca, esse mapa aqui é bem fácil Nossa, como é difícil Nunca vi uma coisa tão difícil que essa Aqui só a gente ir pulando Eita, eita, eita A gente não pode parar Porque senão, né? A gente cai Por aqui Aqui é a mesma coisa? Não Ih, 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 Ih Oh meu Deus Sério? O que? Ah tá, a gente tem que pular É verdade Quando a gente entrar no carro lá no Brookhaven Aí a gente tem que pular Então Posso sair do carro, né? E eu peguei o checkpoint A gente Tem que pular Cara Tá ficando um pouco mais difícil Ah Buf É Aqui Cara, isso aqui é muito fácil Isso aqui é muito fácil Se você estiver cortando a sua motora vai ser fácil, né? Porque senão você ia ficar assim, ó Quase que eu morri Cara Cara, até agora tá bem fácil Bora lá Isso daqui tá parecendo um Oliamp Não é, gente? Olha o começo ali, gente Olha o começo ali Cês tá vendo Cês tá vendo o começo ali? Olha ali, ó Deixa eu ver pra cá como é o funcionário Ah, morri Morri-se Olha o começo ali, gente Cês tá vendo? Bora Ah, eu já sei como é que passa Olha assim, ó Aí a gente vai ter que usar o A câmera ao nosso favor Calma Esse aqui não é Então vai ser o preto Eu sabia Uau Mano, o que é isso? Nossa Meu Deus Calma É a mesma coisa do começo, né? Mesma coisa É a mesma coisa Bem fácil Pra falar a verdade Aqui o escorregador que a gente tinha visto A gente tava onde? A gente tava ali, ó Não, a gente tava ali, não A gente tava ali, ó, gente A gente tava bem ali, ó Na verdade não, a gente tava aqui, ó Bora Ih Meu Deus Ah Ah, era pra gente ter batido aqui Ui 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 Ah Minha velocidade Tô tentando ir rápido Ah Eu peguei o che... Eu voltei e solto Não, 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 não Não, não Eu peguei o checkpoint ou voltei em muita coisa? Oh Minha cabeça saiu voando e pegou no checkpoint, tenho certeza Gente, esse escudinho que fica assim em volta Se a gente tentar subir alguma coisa a gente morre? O que? Ou não? Caraca véi O que? Que? Oh Pronto Pronto Aqui.. Ah não, vai acontecer Não Bora, 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 bora Ai Ui, 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 ui ui, 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 ui Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ui, ui. Mentira. Claro que eu quero aceitar. Água. Bora lá. Bora lá, gente. Ui. Ui. Vim, 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 vim. Essas plataformas aqui giram, né? Ui. Se eu cair em lugar errado, eu estou ferrado. Chega a rir, mo. Misericórdia. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Até que aqui foi bem fácil. Aqui também não é tão difícil. Se eu cair, eu volto, né? Como vocês viram ali. Ah, não. Ó, aquele negócio lá. Me lembrou uma coisa. O vídeo do Geleia aqui. Dá um negócio assim que parece que estava junto. Sabe a Duda que estava lá? Ela usou o Criative e começou a botar bloco. Aí me lembrou lá. No vídeo do MLG. Ó, a gente estava ali agora, ó, gente. A gente deu a volta. Parou aqui. Só bora. 9 minutos ainda. Eu vou zerar esse mapa. Nesse vídeo eu vou zerar esse mapa. Calma. 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 Ui, deixa eu... Ui. Calma. Mano, que chato. Eu não vou comprar, eu não vou comprar, eu não vou comprar. Uhul, que legal, hein? Não sei, eu não... Vem o que mais... O negócio mais fácil ficou assim. Pronto. Agora que eu já sei como é que é. Desculpa o silêncio, gente. A concentração, né? Uhul. Eu achando que eu estava no Project, aí eu estava assim, né? Eu soltei logo. Misericórdia. Misericórdia. Quase que eu caía. Quase que eu caía. Quase, 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 quase. Se alguém estiver atrás de mim, eu vou fazer assim, ó. Ai. Ui. Ai. Ui. Ui. Ai. Ui. Ai. Ui. Ui. Ai, meu que merda. Ui. Ai. Ui. Ui. Ai. Ui. Ai. Ui. Ai. Ui. 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 Uhul. Bom, esse negócio que está ficando até que fácil. Sei lá, mano. Está muito fácil. Olha. Aqui a gente cai, né? Olha onde a gente estava, velho. Sim, eu não vou parar de falar isso. Gent, já foram. Ui. Atenção. é um... loto, lató, lató. Atenção. Ana, arão, arão, arão. Ana, mané. Atenção. Atenção. Oh. Atenção. Fui. aqui desde o começo do mapa e ela ainda tá aqui meu deus isso daqui tá parecendo bolinha mas tem checkpoint eu tô querendo ir rápido se eu ir devagar eu consigo tudo em seu tempo se eu ir devagar eu consigo essa menina ele tá tentando ir rápido esse ferro olha os negócios do portal que a gente estava sem a porta o que a senhora vocês entenderam o uuuh por aqui e 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 eu só sei que eu subi muita coisa cadê o começo não sei onde é que tá o começo o começo deve tá bem longe daqui que nem tá rebelizando ali o começo tá ali bem ali mas se não tivesse checkpoint eu juro que eu já estaria assim ó pegando fogo se eu não agitar a câmera do jeito que eu quero do jeito que eu fico mais confortável eu não consigo o glória aqui só é pular e seguir reto calema calema que minha cabeça está coçando chio 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 se os que tá sério chio tá cara o que é aquilo nuvens eu acho que a gente vai chegar lá bora não sei nem quantos minutos é peraí que eu vou ver catorze minutos meu deus ah lup o o Não, 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 não é possível, não, 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 eu caí justamente em cima do leite, aqui é mais difícil, não, 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 eu pego o jackpot, o que é isso, Jesus? Mentira o que eu disse, esse mapa tá bem fácil, tá bem um pouco fácil. Vem, o que é isso, como é que passa aqui? Eu vou tentar passar do leite, eu vou por aqui que o jogo vai pular automaticamente, calma, calma, pular na hora certa, mentira, tem que ter respeito, tem que ter respeito, aqui é gênio O ruim é quando a gente cai, pra faltar é muito... Demora muito... Demora muito... Ah não, vem, quem tá com saudade, quem tá com saudade, hein... Quem tá com saudade... Ah não, vem, esse negócio demora muito... Bora, 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 bora... Eu volto com vocês... Esse cara é uma lesma, por acaso... Ai meu Deus do céu... De novo, véi... Eu não vou falar nada... Eu não vou falar nada... Eu não sou um... Eu não sou um... Eu não sou um... Funciona! Não. Não. Tipo! Tipo! Cara, de hoje que eu tô tentando Fazer esta merda E eu não consigo Pelo amor de Deus Calma Finalmente Só foi eu começar a gravar que eu consegui Só foi eu começar a gravar que eu consegui Caramba Que mapa Fícil Tô olhando pra trás Facilidade Sério? Nesse mapa aqui eu vou até fazer graça Após isso aqui Que facilidade Após isso aqui Que facilidade Vocês tão vendo né Que facilidade Eu vou até fazer graça Eu vou até fazer graça Eu vou até fazer graça